e fala galera do canal tudo bem com vocês galera muito massa esse ssd da kingston o link dele vai estar aí na descrição ele tá em promoção no momento é um ssd de 240 gigas né é 500 mb barra s aí megabytes por segundo a leitura dele de 350 megabytes por segundo para gravação e assim galera para armazenar foto vídeo para você poder colocar no seu notebook no seu computador de mesa é um ssd assim simplesmente maravilhoso de uma marca que é especialista nisso né o mais legal de tudo é que ele tá em promoção no momento por isso que eu quis trazer esse modelo aqui o link tá aí na descrição só acessar para conferir se você utiliza ssd da kingston já viu já utilizou você sabe o quanto é bacana e quanto é legal esses ssds né simplesmente assim incrível nível de performance que dá em comparação a um hd não tem nem como comparar né galera o ssd muito mais rápido mas muito muito mais rápido mesmo o investimento na minha opinião vale a pena em cada segunda porque tempo custa né galera então é muito bacana mesmo o fato de poder utilizar um ssd super legal é o mais legal de tudo que ele tá em promoção isso que eu achei cara incrível assim o preço muito bom de fato bom quem quiser acessar o link na descrição dá uma conferida lá se garante o seu volta que conta para gente se você já usou ssd da kingston cara deixa aí nos comentários vai ser super bacana né vocês vão poder compartilhar as informações com vocês com as pessoas que acessam que o canal simplesmente incrível tá bom deixa seu like se inscreve ativa o sininho dá uma conferida muito obrigado e até a próxima valeu